Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e serem bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato E pra quem não tá ligado, no último vídeo de Minecraft Ultimato, nós começamos a mexer com galinha Ô, sério, galinha é um bagulho legal, né? Tanto que, olha só, eu fui juntando as galinhas de madeira, juntando, juntando, juntando Até que eu cheguei na galinha mais top que tem, que é a galinha 10, 10, 10 E olha só isso aqui que da hora, olha quanta madeira ela gerou Então tu pensa, nossa LG, tudo aqui de madeira? Calma, calma, vou pegar essas madeiras aqui, vou transformar tudo em MC E ó, ganhamos o neném, ganhamos o mini Paulinho, gente Vamos colocar ele aqui, o mini Paulinho Ó, agora nós temos a galinha de ouro, que vocês ainda não deram o nome pra ela E o Paulinho, da hora, da hora E olha como é roubada a nossa galinha de madeira, ó Mano, já tem 12 madeiras nesse tempo, mano Pô, essa madeira é top, galera Mas não foi o meu objetivo do último episódio, ela O meu objetivo real foi essa daqui, ó, 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 ó Tira essa daqui, ó, olha, olha a velocidade Peraí, sai daqui, carmão Tem aqui uma galinha nível 1 de carvão E aqui uma galinha nível 10, 10, 10 de carvão Ó, vou vir aqui, ó, rapidão Por uma sementinha aqui pras galinhas fazerem mais neném E ó, nesse tempinho que eu fiz isso A galinha nível 1, tá 3% pra gerar um carvãozinho 4%, ó, pra não mentir, ó, ser generoso E a galinha nível 10, vamos ver Já tá 20, já tá 20, ó, tá indo Agora o bagulho é o seguinte, agora que entra a parte legal A gente pega todas as nossas galinhas 10, 10, 10 Que é a mais roubada, junta aqui, deu 15, né Pega mais uma aqui que juntou, deu 16 Com 16 galinha 10, 10, 10, a gente vai gerar, ó, ó, ó 3 carvão por vez E olha a velocidade Tá correndo o bagulho, mano E com isso, a gente tem basicamente carvão infinito Que é um dos minérios mais chatos do possível Ah, aliás, pra quem não tá ligado Esse vídeo tá sendo gravado em live Não é à toa que você tá vendo aqui, ó, embaixo de mim, ó O último inscrito E de vez em quando vai aparecer ali do ladinho também Então, ó, tem que pisar, ó, tá lá na live aí Tá aí na tela, mano E aproveita, já me segue no Instagram Eu tô tentando fazer várias histórias Então me segue lá que é bem da hora, mano Enfim, deixa eu pegar umas 4 galinhas 10, 10, 10 Que eu tenho coisa pra fazer Eu tenho que ir lá na casa dos moços Só vou ter que dormir E aí, LG, mano E aí, meu lindo, como você tá? Cara, tá bem, agora eu tô melhor, né? Eu não tô, não Levei um tiro aqui Mata ele, mata ele Mata ele Ó, necessito da sua autoridade sobre esse terreno aqui Eita, mas pra quê? Não, depende, depende Negociar Quero uma galinha de areia Em troca de 4 galinhas de carvão 10, 10, 10 Que é a mais roubada que tem Quer 4 galinhas de areia? Não, 2 galinhas de areia tá bom Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui Vem cá, vem cá Conhecer o nosso ranch Esse aqui agora é o rancho Pamiruta Pamiruta? O que significa Pamiruta? Aqui, ó Vem cá Que eu vou explicar o que é Tô com medo Aqui, olha essa placa aqui, ó Pamiru Faz sentido, faz sentido Faz sentido É o Rancho Pack Mike Rimari Batista É, mas realmente Parece uma empresa aqui, né? Tenta pessoa que tem Fih, nós tô até pensando em fundar um hotel aqui Se quiser passar umas férias aqui, ó Ah, tô querendo Tô querendo, moço Pode fazer, pode fazer Ó, aqui a gente tá guardando aqui, ó As galinhas, ó Aqui, ó É a deusa Ah, essa aqui é a deusa O Mike falou que ele não divide, né? Não, essa aqui infelizmente, mano Tá fora de estoque Tá tudo bem, tá tudo bem Não, fora de estoque não tá Que tem aqui, né, Maio Mas eu sei que tá fora de venda Ó, mas aqui a gente tem As galinhas que a gente mantém Em cativeiro também Olha aqui, ó Tem umas aqui, ó Então, cadê? Essa é de creeper aqui Eu não quero Essa aqui de creeper eu não quero não Isso aí, Ana Isso aqui é segredo Porque em breve vai ter Vai ter umas coisas aí Tem uma galinha aqui? Tem uma galinha aí Meu Deus O que ela tá fazendo aqui? Salvar ela, salvar ela, salvar ela Aí, ó, boa Essa aí eu não quero não Essa aí tá podre Você tá podre? Você tá podre, quero não Não sei se ela tá funcionando não, hein, LG Eu quero uma que tá pegando Não, não Vamos aqui pras galinhas selecionadas Aqui, as de qualidade Ó, tem essa daqui Ó, essa aqui tá no estoque Você quer levar do estoque? Ó, pode ser Se você quiser dar umas duas Já tá bom Ó, você quer duas? Duas, só pra poder fazer neném, né? Aqui, ó Aqui, ó Eu não sei se vocês têm de carvão ou não Mas essa aqui é boa Essa aqui é boa De carvão? De carvão Caraca, não tinha não, hein, ô, LG Obrigado, hein Ah, então Faz neném delas Que ela já tá no nível máximo aí pra você Ô, LG Mas você vê essa daqui, ó Essa aqui tá dando muito ferro, filho É, mas é a deusa, né? Tem que ser a melhor, meu É a deusa É a deusa É a deusa É a deusa Foi? Foi, foi, não foi? Senão ela fica meio brava Tá vendo que ela tá meio preta aqui, ó Sabe, sabe que parece? Parece índio, né? Que faz o risquinho vermelho É, mãe Então, inclusive, LG Vou dar um spoiler só pra você, hein Só pra mim, só pra mim Tá vendo aquela montanha em cima ali? É esse tocão aqui? É, esse tocão O que que tem, o que que tem? Em cima dela vai ser construída a deusa Gigante? Gigantesca ali, velho Caraca Ô, vocês vão fazer aquelas coisinhas lá Que a gente vem aqui, ó Tira uma foto e vocês colocam no retrato pra gente? Tem como? Ah, eu não sei, né? Mas ia ser legal Ia ser legal, mano Mas a gente vende a foto da deusa por aí Não, não, tá bom então Eu vou querer então Ô, obrigado pela ajuda Vai ajudar muito De nada, viu Desculpa aí se caso chover Não sei por que, sabe? Não, não Me explica esses trovão aí Cara, então A gente descobriu Que dá pra fazer um ovo que chove, velho Eu vou dar um pra você Eu não devia estar fazendo isso Mas eu vou dar um pra você, hein Tá Aqui, ó Quando eu colocar ele vai dar trovão? Quando você colocar ele Tipo, vai meio que subir um pozinho pro céu E vai começar a chover, velho Então eu posso usar quando eu quiser? Não, ele é só uma vez Ele é usável, sabe? Ah, então eu posso levar esse aqui pra casa Pra duplicar ou não? Pode levar, pode levar, pode levar Você tem um aí pra amostra pra fazer pra gente ver? Tem, mas você quer fazer agora, velho? Vai, vai, faz agora, faz agora Faz agora, faz agora Quero ver, vai Tá, 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 vou botar aqui Vai, vai Um, dois, três e... Pum! Coloquei Que isso, vamos ver Ó Ó Esse pozinho aqui vai entrelaçar no céu Vai começar a chover, você vai ver Ah, ele vai subindo aos poucos? É, vai subindo, ó Vai encostar Mas antes tem que fazer uma dancinha Faz uma dancinha Ah, tem uma dança boa, tem uma dança boa Essa dança boa Ó, tá subindo, tá subindo, tá indo Ó, tá vendo? Vou dançar mais, vou dançar mais, vou dançar mais Funciona ali, eu falei pra você que funciona Vai mais rápido Caraca, a dança funcionou Deixa eu ver ali, ó Ó, ó, tá lá em cima, ó em cima, tá vendo? Tô olhando É o cometa Harlow Eita Ó Caraca É, ele querido Vai até regar o rancho aqui, ó Não, eu gostei, eu gostei Então, mano, use com sabedoria, beleza? Vou não Vou sim, tem medo do trovão Tchau Fala, ele querido, até mais Obrigado Pronto, gente Já servei o ovo do trovão aqui que ele mandou Tá bonito aqui, qualquer hora nós usa Mas por agora já tá bom Aliás, eu nem lembrei de falar nesse vídeo Mas, gente, se puder deixar o like aí Hoje é domingo, é um dia mais pra descansar Hoje só vai ter um vídeo Mas, eu vou pedir Eu não sei se vai conseguir Mas eu vou tentar, tá bom? Será que a gente consegue pegar, tipo, 30 mil likes? Faz, tipo, sei lá Muito tempo que meu canal não pega nenhum vídeo com 30 mil likes E se pegar, você vai ficar muito feliz Então, não sei Só se vocês quiserem Tipo, vocês não são obrigados a nada Eu não vou nem oferecer nada Só minha gratidão mesmo Se você quiser fazer essa boa Eu ia ficar bem feliz Mas, só se quiser, tá bom? Obrigado Enfim, já aqui em casa, mano Tamo aqui, ó Pega aqui Eu tô volando as galinhas de ferro aqui Que nem as deusas dos moços lá Pega minhas galinhas aqui, ó Deixa eu só Eu vou soltar todas elas pra viver aqui, gente Ah, eu soltei uma de areia sem querer Pera aí Tu volta Volta aqui Ó, eu tenho uma galinha de osso E uma galinha de flint Elas são aqui Eu não tô usando elas Então, eu vou tirá-las aqui E vou colocar essas de areia aqui Que os moços deu pra gente E eu vou duplicar elas Essas daqui Como eu ainda vou usá-las Eu vou guardar Não, bota aqui galinha de ouro Se eu minera ouro Eu vou dar ouro pra ela, gente Aliás Eu nem sei se eu cheguei a falar O que eu vou fazer hoje Mas, tipo, assim Hoje Nós vamos fazer A farm mais top de MC Que é possível ser feita Até o momento do servidor Que é Uma farm de MC Roubada Com galinha de esmeralda E não é à toa Que a gente foi atrás Da galinha de areia Porque com a galinha de areia A gente pode fazer A galinha de redstone Que com ela A gente mistura com a galinha De nether quartz Que a gente faz a galinha de vidro Que misturando com a galinha de ouro Nós fazemos a galinha de diamante Que misturando com a galinha verde Que é bem fácil de fazer, por sinal E com isso tudo Nós fazemos A galinha de esmeralda E cada esmeralda Que ela gera É 16 mil MC Porém No nível máximo Ela gera 3 por vez Então, ó 15 mais 15 é 30 Mais 30 é 45 Adiciona mais 3 mil Dá mais de 48 mil MC Por gerada de esmeralda Que ela fizer O bagulho vai ser insano Quero ver Eu acho que vai ser da hora Então, ó Deixa o gostei aí E vamos ver esse vídeo Acho que vai ser da hora Mas por agora Vamos duplicando as galinhas aqui de areia E quando tiver mais Eu vou mostrando pra vocês Pera aí, pera aí, pera aí Gente, passou um tempo aqui, né E eu tô cuidando das coisas Eu tô trabalhando E vou ler as galinhas de areia aqui, né Tá até que de boa Aí, eu vim olhar aqui A galinha de carvão Porque eu precisava de um carvão Pra esquentar as galinhas de ferro Pra elas virarem barras de ferro Porque se colocar todas aqui no chão Vai lagar, né Eu vim pegar carvão aqui E tava cheio, né Daí eu pensei Ah, deixa eu olhar como que tá nível 1 Mano, eu tô falando Que a galinha nível 10 É bem melhor, mano Esse cara não tá entendendo A galinha de ferro tá comida Eu achei que tava ferro Vamos deixar ela se esquentando aqui Enquanto isso aqui, ó Vamos fazer o quê? Vamos vir aqui E terminar em pegar as de areia Foi toda já? Ou ainda não? Eu acho que já tem 16, né Já Tem 16 aqui já Então a gente pega a de areia E agora a gente tem que misturar com Com a vermelha Ah, vai ser de boa Como que faz a vermelha? É ovo com corante vermelho Beleza Vamos juntar elas aqui então Rapidão, vai Pronto, aqui ó Fiz um corantão vermelho aqui Deixa eu pegar aqui, ó Mais, deixa eu ver Pegar um packzinho só Já tá bom Fazer os ovos vermelhos aqui Acho que já vai dar essa quantidade Tomara que nasça uma galinha vermelha, né Vamos jogar pro céu pra dar sorte, vai Será que foi? Cadê? Cadê? Ah, caiu aqui, ó Aí, ó, foi Ó, foi três, que legal Vou pegar uma semente aqui, né Ai, que bonitinha É muito fofa Pronto, aqui ó Já cresceu uma Pega ela Isso aqui vai crescer agora, quer ver? Pega ela E essa aqui não vai crescer não? Ah, cresceu, cresceu, cresceu Boa Tá bom, vamos pegar elas aqui E agora é esperar, né Enquanto isso, tem alguma outra coisa Que eu posso ir fazer? Deixa eu ver Tá, eu tenho que arrumar Ela não dá pra craftar Eu vou ter que ir pro Nether Tá, eu tô com a armadura Vou só reparar ela E eu vou, eu vou Eu vou Só vou ter que fazer My paint de arma também Que o bagulho tá triste aqui Mas eu vou Tá, acho que eu tenho tudo Só vou pegar algum tipo de bloco Deixa eu ver se tem alguma Alguma pedra aqui Tipo uma stone Uma stone é bom Traga um packzão de bloco Só por segurança E é isso Bola pro Nether, bola pro Nether Beleza, agora é só entrar aqui no Nether Não morrer, que é o mais difícil E pegar uma galinha de quartos Gente, tamo aqui no Nether E quer saber? Eu vou aproveitar que eu tô aqui agora E já vou trocar esse chão Que esse chão tá me irritando É muito ruim Toda vez que eu vou andar no Nether Eu tenho que andar em câmera lenta Vou trocar esse negócio É agora Tu tá tonto, irmão? Vaza, louco Bocó Beleza, agora que nós já tá aqui Numa parte boa do Nether Pra andar É meio que andar mesmo E torcer pra que a gente Já chega a linha Deixa eu só marcar o endpoint Do spawn aqui Daí o editor vai fazer Uma time-napsezinha pra vocês Opa, 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 opa Ô meu Deus Eu fui parar a música aqui Porque eu achei a galinha Tô levando tiro, mano Gente, tem um problema Peraí Deixa eu tentar fazer Os bichos ficarem bravos com ele Funcionou? Tá, os bichos vão ficar bravos com ele Vou aproveitar agora Minha deixa Minha deixa Oi 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 Peguei duas Três Quatro Vou embora Vou embora Vou embora Vou embora Vou embora Tá tendo viroteio Tá tendo viroteio aqui, gente Mas peguei as galinhas O que importa Aí, GG Tamo no portal Tamo com as galinhas Tudo certo Vamos pra casa Tá, enquanto essas galinhas aqui Tá procriando até agora Vai demorar um pouquinho Deixa eu colocar aqui no lugar Das de madeira Que já que elas já estão no nível máximo Coloca duas aqui Vou pegar uma sementinha Deixa eu guardar as galinhas Que conto isso também Pior que eu vou ter que arrumar um baú Só pra galinha, gente Só pra galinha Aqui, pronto Deixa eu ver essas de ferro aqui Como que tá indo Ah, elas tão sem semente Pra procriar Entendi E as vermelhas tá indo Tá, deixa eu ver Que mais que eu vou precisar Peraí Tá bom E pra fazer a galinha de ouro É amarelo com ferro Deixa eu fazer a galinha amarela Negócio amarelo E negócio vermelho Beleza É bom que a gente vai Enquanto faz uma galinha Vai fazendo toda já, né Adianta o bagulho Aí, boa Pega a florzinha amarela Deixa eu salvar aqui Já aproveita Pra fazer um curante amarelo bonito Pega um packzinho dele Pega ovo Peraí Coloca tudo aqui E ovo amarelo Beleza Por favor, vem a galinha Por favor, vem a galinha Nossa Veio duas certinho, mano Oh, abençoado Volta aqui Volta aqui Preciso de você Volta aqui Aí, foi Vem cá Vem cá, amiga Aí, boa E você? Você vai crescer ou não? Cresceu agora, né? Será que eu tenho algum espaço livre aqui pra elas ou não? Ah, eu tenho da de carvão De carvão já tá no máximo Aí, boa Agora é o processo seguinte Eu vou ter que dar uma evoluída aqui nas galinhas Vai demorar um pouquinho E daí, conforme for juntando elas evoluindo Eu vou mostrar pra vocês Que é um processo bem legal Porém, demorado Então, vou mostrar as suas partes legais pra vocês Cadê o Saur? Olha o Saur se pondo, gente Até daqui a pouco Gente, é o seguinte Paramos aqui No meio do bagulho das galinhas Starkinho que é a nossa ajuda Starkinho precisa de nós Vamos lavar o nosso nenê Ele tá aqui, ó Dois mil blocos daqui Parece que tem um... Como que é o nome, Starkinho? É um Leviathan, velho Tem um Leviathan lá Tá matando Starkinho E nós não gosta Mas vai proteger ele Nós não gosta Não gosta Peguei a Grock Tô maquinado Starkinho, tô chegando Falta sem bloco Mentira, não falta não Mas você ficou feliz, né? Meu Deus, sem bloco Não, fiquei feliz não Fiquei assustado Sem bloco é rapidão, mano Sem bloco é rapidão Ó, tem uma crafting table aqui Já vou reaproveitar ela Pera, é uma crafting table Tipo, do lado do mar? Mais ou menos Acho que é minha, tá ligado? Deixa eu ver Eu usei pra craftar um bar Juntinho da coelha Ih, não, 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 não Então não tá perto do mar Não Isso aí é um Leviathan? Sim Então, mas é que não é o que pegou seus itens, né? Não, 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 não Então ele deixa Mais pra frente aí Onde vai ter meus itens Tem dois, tá ligado? Você morreu duas vezes Ó, tem o templo aqui do guardião Olha o templo ali, olha o templo ali Olha o templo ali, ó Mas não vamos nele não Não quero morrer três vezes não Não, é, eu tô de boa Seguinte, a gente tá 250 blocos da minha morte Então já já A gente tem que pegar uma visão dos Sim, sim, sim Não, mas, ô, você tem que entender, mano Que eu não tenho o América Sniper Eu sou o Brasileiro Ultimato, Minecraft, Youtuber Sniper Caraca Mano, parece um, parece verme Minha bala chega lá, será? Só vai, só vai Cadê o Sniper? Eu não tô vendo É que eu dou ele pistola, né? Ah, sim, sim Mas, ô, 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 ô O América Sniper Não é só Sniper, miras e pontarias Ele também é tática Você vai ver Ah, é a estratégia, né? É, quer ver Como que dói? Eu acho que ele ficou bravo, viu? Ele tá ficando bravo Usa o escudo Eu não tenho Meu Deus, corre Cadê? Eu não tô vendo Ah, não, 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 não Eu me arrependi, eu me arrependi Pega a dozinha sozinho Pega a dozinha sozinho, seu querido Ah, não, ah, não Ah, não, ah, não Ah, não Calma, calma Starquinho Ah, não O meu salvador morreu E agora? Starquinho, pode ficar tranquilo Eu tô fazendo uma K Ok, eu tô tranquilo Ele tá dando pirueta aqui na minha frente, tá ligado? Starquinho Oi, 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 oi Eu tô usando muito do meu cérebro E eu acho que eu vou conseguir pra você em um segundo Mas tipo, eu tô tendo que usar muito o memo do meu cérebro Como, como, como? Em breve, em breve no cinema Calma, calma Ok, ele atolou na areia Mata ele, mata ele Mata ele Não dá, não dá, não dá Calma Tá, agora bota o meu enderpeu aqui E vai funcionar, eu acho Eu tô fazendo bruxaria Starquinho, eu tô fazendo bruxaria Meu Deus Mas bruxaria é da boa Desiste isso? Acabei de inventar Matei! Boa! Mata, mata Matei, finalmente Velho Matou, matou, matou Eu ajudei, eu ajudei Sim ou não? Cara, você que tirou ele de cima da minha copa Pra eu poder pegar meus itens de volta É lógico que você ajudou Cara, eu tô muito feliz Então faz o seguinte aqui, mano É... Vai num lugar seguro e aceita TP aí Eita, vazou É TP legítimo Fiz a poçãozinha Ah, que da hora Deixa eu clicar aqui Por isso que eu demorei Aceita, aceita, aceita Oi, Starquinho Tá com os itens? Nossa, agora eu tô de volta, velho Tá de volta? Eu também, ó Mostrar minha armadura aqui, Filetinho Vai, 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 tá minha pitola aqui Ó, ó, ó Peguei, peguei, peguei Pô, 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 pô Que que é isso? É um monstro Ela é meio louca, né? Posso dar um tiro em tu? Ela é boa Posso dar um tiro em tu? Pode Nem sentiu, né? Vou me tragar se quiser Meu, não, essas balas aqui dão um maior trabalho Vai gastar bala à toa, né? Cara, o melhor, o melhor que eu achei com isso daqui, ó Esse Iron Golem Patch Se você usa ele, você fica por 2 minutos com uma barra de vida a mais, tá ligado? Peraí, tu tem uma barra de vida a mais inteira? Deixa eu usar uma vez, deixa eu usar uma vez, deixa eu usar uma vez. Tá sem carga. Ah. Quanto de MC ele custa? Ele custa 3 mil só, é baratinho. 3 mil? Deixa eu deixar o duplicado de uma galinha de ferro. É bom. Justo, né? Justo, 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 justo. Viu, gente? Salvei ele e ganhei um item ainda. Troquei um item. Peraí, mas eu não salvei no final, né? Salvou, salvou, pô, salvou. Foi você que salvou, relaxa. Daquele jeito, né? O que é isso? É uma waystone portátil só que não gasta XP. Ó, fui pra casa sem gastar XP. Nossa, o cara tá chique, né? O mundo legítimo é um mundo complicado, né? Você viu? Usei a minha waystone que não gasta XP aqui e cheguei. Ah, essa é boa. Ó, tô. E quanto tempo dura mesmo? Acho que 2 ou 3 minutos. Pô, é bastante tempo. Aperte aí que você vai ver o efeito. Cadê? Eu tô aqui, ó. Ah, absorção. Caraca. Não, mas agora... Nossa, melhorou muito as coisas. Ok, estou em outro dia e meio que aconteceu algumas coisas. Eu morri. Mas tá de boa, ó. Eu recuperei quase todas as coisas e o Stark também morreu. Tá ali, perdeu o sítio dele. Mas isso não foi de todo mal, porque eu queria vergonha na cara e agora eu tô focado. Bom, eu tô olhando aqui e eu separei todas as minhas galinhas e evoluí todas elas ao máximo. E essas são todas as galinhas que eu tenho. Quase todas estão no nível 10, menos essas 3 aqui e essa daqui, porque eu não tenho o porquê elas. E eu tava pensando o seguinte, será que pra fazer a galinha que eu quero, eu realmente preciso deixar todas no nível 10? Ou eu posso só juntar mesmo? Então, vamos dar uma olhada aqui, rapidão? Que esse vídeo já tá demorando muito e eu quero entregar o vídeo pra vocês, mano. Ó, galinha de Redstone. Ó, essa aqui eu tenho. A de Redstone é areia com vermelho, tá bom. Pega todos aqui. Pega todos aqui. Vamos pegar até 16 aqui pra rápido. Tá, ó. Areia com vermelho. Vai dar uma galinha que eu quero. Vamos ver. Deu, deu, deu. Uma galinha de Redstone. Vou deixar girando pra ter umas 3, pelo menos. Vamos continuar aqui. Daí você vai misturar ela com a branca pra virar a de vidro, tá bom? Pega a galinha branca. Ó, a gente vai fazer um bagulho bão agora. Pega aqui a galinha, bota, dá a semente. Pega as galinhas vermelhas que vier. Coloca aqui. Vai deixando girar. Com isso, nós vai ter a galinha de vidro. A galinha de vidro, a gente tem que misturar com a galinha de ouro. A galinha de ouro é amarelo com ferro. Tá bom, vamos. Pega a 16 amarela, pega a 16 ferro. Amarela com ferro. Junta. Vamos pegar mais semente que vai faltar. Tô focado, tô focado, tô focado. Beleza. Deu uma galinha de ouro aqui já. A de ouro a gente mistura com qual mesmo? Deixa eu ver aqui. A de ouro a gente tem que misturar com a de vidro. Já tá dando de vidro aqui em algum lugar? A de vidro... A de vidro é aqui, ainda não deu. Tá bom. Nossa, essa galinha aqui tá demorando muito, gente. Será que tem mais vermelho aqui? Acabou já. 80%. 90. 95. 100. Ah, sério que deu a galinha repetida? Ó, 80. Tá indo, mas só tá gerando a galinha de quartzo, gente. Tá certo isso aqui? É de nether quartzo com redstone. Não, deixa eu ver. Ó, nether quartzo com redstone é para dar de vidro, mas tá demorando. Deixa eu até tirar essas daqui já que veio muita. Foi, veio uma. Beleza. Duas. Não, já veio duas, já tá ótimo. Vou acelerar aqui. Pra quem não tá ligado, esses emojis aqui é porque eu tô em live, tá? O pessoal tá mandando amorzinho. Aparece aqui na live também, gente. Cola aí na live. Tá aqui embaixo, queria. Tá ligado esse itemzinho que tá aqui na minha mão. É um time inabora. Pra quem joga no stone, que já tá bem ligado. É um item que ele acumula tempo, exemplo. Aqui tem 19 minutos. Agora ele tem 11 e ele vai acelerar aqui, ó. Vai ficar bem mais rápido a máquina, porque acelerei o tempo dela. Mas, tipo, não é uma coisa que dura pra sempre. É bem pouquinho, tá ligado? Enfim, eu tô evitando usar esse tipo de coisa, porque é coisa que serve o tempo lá no servidor. Porém, galinha demora muito. E agora tem pouquinha pessoa no servidor, então acho que não tem problema. Ainda mais que é coisa rápida, né? Beleza, agora que eu já tenho a galinha de vidro e a de ouro, já vai dar de diamante. Então meio que eu preciso ir atrás da galinha verde. Deixa eu ver como que faz ela. É cacto green com ovo. Tá bom, eu tenho o cacto aqui. É só esquentar então, vai ser de boa. Pronto, já esquentei o cacto green, né? Não vou perder tempo esquentando mais. Já vou duplicar aqui. Vou pegar uns ovos. Pronto, já vou misturar os dois aqui, fazer a galinha rapidão. E tá ficando de noite, hein? Não vou dormir não. Eu tô trabalhador, eu tô focado. Aqui ó, nasceu as galinhas já, já vamos tunar elas aqui. Vem pra cá verdinha. Pronto, vamos pra próxima. E pra quem não sabe o porquê eu tô dando semente, o editor vai dar um zoom ali em cima. Conforme eu dou semente, ele mostra aquele adult in, vai diminuindo aí em segundos. Então tipo, eu tô acelerando o processo da vida da galinha pra ela crescer mais rápido. Vou ter que fazer outro chicken catcher aqui, né? Porque eu morri, daí eu perdi o meu, gente. Mas dá nada. Já vou até salvar ele aqui no banco MC, né? Pra ficar mais fácil. Agora é só pegar minhas galinhas verdes que eu perdi elas. Cadê? Vem e vem. Beleza. Depois eu procuro elas, eu só vou pegar elas aqui ó, colocar as duas aqui, botar semente, pegar a galinha de diamante e misturar elas. Vamos acelerar pra ver se vai mais rápido, porque esse bagulho demora, hein? E ó gente, mesmo acelerando, o bagulho é lento, mano. Mas vai. Aqui também tá lento, ó como tá indo. Gente, é o seguinte, tá 96%. O bagulho vai, o bagulho vai. Ó, eu acho que agora é a nossa única chance, porque tá demorando e eu não quero ter que fazer mais galinha de diamante, mano. Tem que ser nessa. Tem que ser nessa. Ó, não tá indo. Tá demorando. Eu vou dar uma aceleradinha no tempo. Calma aí. Ó, 97. 98. Gente, 99,5,6,7,8,9. Gente, vocês não acreditam. Vocês não acreditam. Eu tô aqui muito focado, muito focado. Eu tô fazendo, eu tô fazendo muito sério as galinhas. Tô dando muito a vida. Tipo, eu tô fazendo tudo muito, muito certo mesmo. Pra dar certo o negócio. Aconteceu inesperado. Dormi. Dretti dormiu. Eu fui lá, dormi, ficou de dia. Matei o esqueleto. Dropou uma Thompson, gente. Eu não tinha mais arma porque eu morri perdi tudo, mano. Gente, eu tenho uma Thompson agora. Enquanto passa aqui o tempo, eu posso fazer munição dela e eu vou voltar até a arma. Essa Thompson tem MC. Eu vou salvar minha Thompson. Tá bom, tá bom, tá bom. A Thompson é SMG. Dá pra fazer agora a munição de SMG que faz como? Com pepista de cobre, lead e gunpowder. Vou pegar um copper aqui. Lead, eu não tenho. Não tenho lead. Mas gunpowder eu tenho, né? Uma gunpowder. Deixa eu guardar esse negócio aqui que eu não vou usar. Será que eu tenho lead, gente? Não tenho lead. Ah, de lead eu vou atrás. De lead eu vou atrás. E aí, eu tenho uma arma. Caraca, eu tô muito feliz. Beleza. Minei um pouquinho aqui, rapidão. Peguei um lead. Tá esquentando aqui. Acho que já foi. Não sei. Clica, clica, clica. Foi já, foi já. Ah, já tinha aqui, né? Deixa eu botar aqui ele. Pode ser um só. Agora a gente vai conseguir fazer a munição, acredito eu. Não, porque eu guardei tudo na real, né? O que eu precisava mesmo? Um copper e gunpowder, né? Gunpowder tá aqui? Pronto, aqui tá gunpowder. Vem aqui, bonitão. Faz a bala. O que que faltou? Copper nugget, pega aqui. Agora foi, né? Ô meu Deus. Vai dar? Deu. Beleza. Espera, isso aqui é uma munição de pistola? Se eu soubesse eu já tinha, né? Ué, ué. Tá, beleza. Estranho. Vamos fazer o pente da arma aqui, que precisa desses itens aqui, que vai faltar ferro e flint só, né? Acho que eu tenho tudo, acho que eu tenho tudo. Ih, gente, eu acho que eu não vou ter flint não. Será que eu não vou ter flint? Cara, eu tenho um flint. Deixa eu até salvar ele aqui. Pegar ele aqui de volta. Tá, beleza. Pra fazer o pente é bem de boa. A gente faz essa parte mecânica aqui e mistura com as pepitas. Agora pega aqui o pente. Vou salvar o pente também, vou salvar o pente também. Pega ele, põe aqui e põe duas munições de pistola. Caso as munições de pistola dá o pente, nós vem aqui, salva ele, escreve SMG e pega... Assim tá bom, todo meu MC. É nada, vou devolver um pouco sim. Tá bom já. Tá, agora teoricamente... Deixa eu apertar a cedilha pra carregar a arma. Foi. Tamo de arma de novo. Falar nisso já passou um bom tempo, né? Deixa eu ver se já foi aqui nossas galinhas. Tá 64% ainda. Ó, mas deu mais uma galinha de diamante e isso é bom porque vai gerar um pouquinho mais rápido. Deixa eu ver. Tá indo, tá indo. Cadê o meu time na bora? Eu guardei ele? Guardei. Gente, eu guardei o meu time na bora no MC, eu perdi todo o tempo dele. Genial, genial. Agora o bagulho é só esperar aqui mesmo. Eu acho que não vai demorar tanto não. Ó, já tá pra nascer mais uma galinha aqui. Se vier de diamante vai até acelerar o processo daqui e depois é só conseguir a galinha de esmeralda. Tá gente, passou um tempinho aqui. Tô até dentro de casa aqui pra não correr perigo de morrer. Ó, tá indo. Gerou mais uma de cacto. Eu tô pensando em ver se tem mais uma de diamante aqui fora e depois acelerar o tempo. Vamos ver. Ó, deu mais uma de diamante. Melhor que nada. Vou botar ela lá dentro e torcer pra que o bagulho agilize, né? Foi pra cá? Foi. Ô mãe, tá dando trabalho de verdade esse negócio, hein? Ó, acelerei no máximo. Tá indo, tá indo. Ah, não. Nem acelerando vai. Ô, mas agora tá rápido o bagulho, hein? Ó. Já tá na metade. Ô, mano, por favor, por favor. Por favor. Não. Por favor. É só uma. É só uma. É só uma. Não. Vai, Marita. Vai. Será que eu tô juntando errado, gente? Eu não sei, mano. Será que eu tô juntando errado? Mano, ó. É cacto e diamante. Não, tá certo, tá certo. Vai agora. Pode anotar. Mano, se for agora, deixa o gostei do vídeo. Pode confiar. Pode confiar. Pode confiar. Se for agora, pode deixar o gostei. E... Foi! Falei, mano! Caraca! Deixa o gostei aí, mano. Conseguimos, finalmente, a galinha de esmeralda. A galinha mais difícil do mod, pelo jeito. E agora, finalmente, nossa farm de MCV está completa. É só continuar. Agora, deixa o bagulho feliz rodando. Vai vir aqui, ó. Vai botar a galinha de esmeralda. Vai vir aqui, ó. Vai pegar as galinhas... Cadê a galinha padrão? Vai pegar a galinha padrão. Vai por aqui. Vai por semente. Vai acelerar. E vai deixar agora. Agora o bagulho não tem mais o que. Agora a galinha tá feita, mano. Agora a galinha tá feita. É só fazer a farm de esmeralda. GG, mano. Finalmente. Pessoal. Depois de mais de dois dias da vida real. Muito trabalho. Muito tempo. Muita determinação. Finalmente. Está pronta a nossa farm bolada de MC, mano. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, mano. Ó. Bem aqui, ó. Nós temos cinco galinhas de esmeralda do nível 1. O mais básico. E olha só. Tá gerando aqui. E quando gerar, vai cair essa esmeralda aqui. Cada esmeralda tem 16 mil MC. E o bagulho vai dar muito MC. Precisa de noção. Olha aqui. Com tudo que eu tenho, eu tenho 200 mil MC. Isso. Dá pra pegar 13 esmeralda. 13. 13. E aqui, enquanto tá gerando as esmeraldas aqui devagarinho. Com cinco galinhas padrão. Eu já tô vindo e tô evoluindo. Ó. Eu já tenho galinha 4, 2, 3 e galinha 3, 3, 3. Eu vou evoluir até chegar na 10, 10, 10. E daí, quando eu tiver na 10, 10, 10, mano. Vai gerar três esmeraldas por vez, mano. Três esmeraldas por vez, mano. Tem que gerar quatro vezes. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês esse bagulho aqui, mano. Ó. Pegue esse marido aqui, ó. Vai gerar aqui, ó. Uma. Já foi, ó. Três. Duas. Cinco vezes. Mano. Não foi nem 10 segundos pra gerar 15 madeira. Isso. É nível 10, 10, 10. Vai ser a mesma coisa com esmeralda. Nós vai ter os 201 mil MC. Que a gente demorou dois dias pra conseguir. Mano. Em menos de 20 segundos, mano. Isso é com o tempo. Conforme as galinhas for evoluindo aqui. Mas é coisa rápida. Por agora, nós vai gerando aqui. E o bagulho vai ficar bolado, mano. E uma coisa que eu quero fazer muito. É fazer o teste de 10 minutos. Com uma farm de MC rodando no nível máximo. Mas. Isso não vai dar pra ser hoje. Porque por hoje. A farm já está pronta. Tô melhorando ela cada vez mais. Porém. Eu já acabei ela. E tenho que fazer vídeo pra vocês aqui, mano. Foi um domingo difícil. Esse vídeo de domingo deu trabalho fazer. Foi mais de um dia pra fazer. Mas valeu a pena, mano. Se você gostou. Ou se você dá algum valor aqui pra um esforço contigo pra fazer o vídeo. Deixa o gostei, mano. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Que amanhã. Que amanhã sai dois. É mais. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.